Música Fala Vete! Esse é um caso interessante, né? Os coelhos têm sido cada vez mais cuidados como pet, o que aumenta a casuística de atendimento clínico desses pacientes. Nesse caso, apesar da falta de histórico, a gente consegue ver algumas alterações radiográficas evidentes e é delas que eu vou falar agora. Na imagem, é evidente a distensão predominantemente gasosa em região de seco, consistente com timpanismo secal, que pode estar relacionado ao manejo alimentar ou um processo inflamatório ou infeccioso, sendo em muitos casos associado à estase gastrointestinal. Há também uma perda do detalhamento intraabdominal, que nessa espécie está dentro da normalidade radiográfica. O seco em coelhos é um órgão extremamente complexo e altamente desenvolvido, e é ali que acontece a decomposição dos tecidos vegetais. Os problemas digestivos mais relatados em coelhos são diarreia, constipação intestinal e timpanismo. O seco pode sofrer essa distensão gasosa decorrente de dietas com baixa quantidade de fibra, que podem predispor ao timpanismo, ou uma diarreia induzida pelo ácido lástico, que vem da fermentação rápida de carboidratos, ou ainda uma distensão decorrente de um íleo funcional, que pode ocorrer com uma proliferação excessiva de clostridium. Bom, esse foi o caso da semana. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem um sim se você curtiu. Muito obrigada e até a próxima! Tchau!